Informação com credibilidade. Este sempre foi o compromisso do Jornal da Manchete. A história do Jornal da Manchete é marcada principalmente pelo entusiasmo e pela dedicação dos profissionais. Tudo isso para levar até você a verdade dos fatos no Brasil e no mundo. Um jornalismo independente. Essa é a proposta do Jornal da Manchete. Uma cobertura completa e imparcial dos principais fatos do Brasil e do mundo acabou conquistando audiência e muito prestígio entre os telespectadores. Política, cultura, esporte. Tudo que é notícia, com qualidade profissional e o compromisso com a verdade dos fatos. Eu adoro trabalhar na Rede Manchete. Aqui eu realmente me sinto em casa. Eu tive um programa à tarde chamado Marca Pioti, onde eu entrevistava, era um programa ao vivo, era uma batalha diária, mas que eu adorava fazer. Trabalhei também no programa de domingo, nesse programa que vocês estão vendo hoje, onde eu fazia crônicas e textos. Também adorava fazer tudo isso. E depois existe o Jornal da Manchete, que tem sido uma experiência maravilhosa. A nossa equipe do Jornal da Manchete é uma equipe amiga, trabalhadora e que dá muita satisfação ao profissional que trabalha. O Jornal da Manchete tem sido, assim, um momento especial na minha vida e na minha carreira. E isso é o Deus da Rede Manchete.